Fala galera, chegando com as informações importantes desta terça-feira, tem muita coisa no Cruzeiro, volante finalmente anunciado, Cruzeiro agora trabalha para colocar o nome dos últimos contratados no BID da CBF sobre zagueiro. Cruzeiro não vai esperar boa vontade do Santos, Cruzeiro consulta outros nomes no mercado. Recisão de Marquinhos Cipriano publicada no BID da CBF e novo contrato no BID do goleiro Rafael. Uma informação que a gente tinha antecipado lá atrás, tudo isso você confere a partir de agora aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, clique aí no joinha, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui no canal. Ainda não é inscrito? Faça a inscrição, vamos juntos em mais um Quentes do Dia. Estamos chegando aí com mais um conteúdo, vocês estão vendo que cada dia é um local que eu gravo, ainda não estou com o meu estúdio pronto, mas em breve eu espero aí que tudo esteja normalizado. Mas vamos lá para as informações importantes desta terça-feira. Finalmente anunciado, volante Richard, contrato de empréstimo junto ao Ceará, até o final de 2023. Cruzeiro tem a opção, caso queira ficar com o jogador. E chamou a atenção o Richard falando pela primeira vez como atleta do Cruzeiro. Vou trazer aqui no canal o conteúdo do YouTube do Cruzeiro e ele comemorando esta chance de jogar na Toca da Raposa 2. Cara, estou muito feliz com a oportunidade, agradecer a Deus primeiramente e agradecer ao Cruzeiro pela oportunidade de estar melhorando e poder enxergar essa enorme camisa aqui. E vou ter certeza que não vai faltar empenho, não vai faltar disposição. Estou vindo para somar e tenho certeza que o Cruzeiro vai fazer uma grande temporada aí, eu só venho para somar e ajudar. Eu sempre falo que é tempo para todas as coisas, agora chegou o tempo de vestir essa camisa, estou muito feliz e motivado. Agradecer ao torcedor Celeste aí pela incentivação, pelas mensagens que me mandaram. Estou muito feliz, pode ter certeza que você vai ver um guerreiro dentro de campo. E acho que agora é falar pouco e trabalhar muito, mostrar dentro de campo o porquê e porquê que eu estou vestindo essa camisa. Muito bem, está aí o Richard que agora já pode passar a treinar normalmente, apesar de não ter atuado ainda na temporada, mas tem uma condição física boa. Ele e o Marlon, os dois últimos contratados, Cruzeiro agora trabalha para colocar o nome dos atletas no BID da CBF. O Marlon tem mais condição física, o Richard depende, mas estando regularizados, aí a decisão fica com o técnico Paulo Pessolano. Por falar em BID, duas movimentações referentes ao Cruzeiro, rescisão de Marquinhos Cipriano publicada, uma informação que a gente tinha antecipado. Marquinhos Cipriano tem o interesse do Havaí, ele deve ser liberado também pelo Shakhtar e pode ir para o Havaí, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. É um dos times que procuraram o Marquinhos Cipriano, teve consulta também lá do futebol da Ucrânia. E a outra movimentação de BID é o novo vínculo do goleiro Rafael Cabral. Uma informação que eu tinha antecipado ainda em setembro, o Rafael Cabral tinha uma possibilidade de prorrogar por mais um ano o contrato em caso de acesso do Cruzeiro. O Cruzeiro subiu e o contrato agora vai até o final de 2025. O goleiro Rafael Cabral então com este novo vínculo já publicado no BID da CBF. Sobre zagueiros, sei que tem muita gente perguntando, Cruzeiro tinha uma conversa ou tem uma conversa com Luiz Felipe dos Santos, mas não vai esperar boa vontade dos Santos. O Santos não quer liberar em um primeiro momento e com isso o Cruzeiro já consulta outros nomes do mercado. Claro que a maioria dos nomes aí que o Cruzeiro vem procurando, tudo fica em sigilo. A gente descobre pouca coisa, mas é fato que o Cruzeiro está conversando com outros nomes, tentando aí encontrar uma solução para a defesa. Todo mundo sabe que a defesa do Cruzeiro está devendo demais neste início de temporada e por isso o clube no mercado tentando contratar dois zagueiros pensando no início da Série A do Campeonato Brasileiro. Eu quero dar um recado agora para você, meu amigo, que ainda não tem uma proteção veicular. Você já acompanhou aí que a ideal proteção veicular está com a gente agora no canal Samuel Venâncio. A proteção veicular, meu amigo, é uma escolha inteligente e necessária para você cuidar do seu veículo. Tem que cuidar do seu veículo. Às vezes você não tem uma proteção aí, acontece alguma coisa, você vai se arrepender. Então se antecipe e chame aqui, neste WhatsApp que está na tela ou acesse o site Ideal Proteção Veicular. Atua há mais de oito anos no mercado entregando cobertura completa para seu carro, moto, van ou caminhão. É só acessar aqui o site ou chamar no WhatsApp Ideal Proteção Veicular. É a minha parceira, você pode confiar. Ideal, você conquista, a gente protege. O Cruzeiro que tem ainda mais alguns dias de preparação na toca para o técnico Paulo Pessolano definir a melhor formação que joga no domingo. Contra a equipe do América e a arbitragem está definida para este compromisso. O Cruzeiro não gostou nada da última arbitragem, mas é da Federação Mineira de novo. André Luiz Esquetino, Policarpo Bento, Apita, América e Cruzeiro domingo às seis horas no Independência. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!